Neymato Grosso, ao vivo nos Coliseus. 3 de novembro, Porto. 5 de novembro, data extra. 6 de novembro, Lisboa. Depois da confirmação do sucesso absoluto do novo espetáculo, Bloco na Rua no Brasil, Neymato Grosso brinda Portugal com 3 concertos. A história de décadas de êxitos ao vivo. Neymato Grosso, imperdível. 3 de novembro,